Olá pessoal, antes de começar o vídeo, vamos fazer uma pequena homenagem ao grande produtor Nicandro Dias Gonzalez, que nos deixou aos 60 anos de idade, no dia 18 de março, devido a um acidente de jet ski. Ele foi responsável por produzir novelas como A Dona, Amanhã é para Sempre, Amores Verdadeiros, Minha Fortuna é Te Amar e muitas outras. Já aviso que minha novela favorita dele foi A Dona. Desejamos nossos sinceros pêsames, mas profundos sentimentos e que ele descanse em paz nos braços do Senhor Deus. Então vamos lá. Nessa semana, na novela Minha Fortuna é Te Amar, Vicente pede Olga em casamento. Natália e Vicente rompem definitivamente a relação e sofrem. Natália descobre que Elias e Adriano estão envolvidos em negócios ilícitos. Salma flagra Verônica e Elias aos beijos e descobre que eles são amantes. E não para por aí. Natália engana Adriano e decide reatar seu casamento com ele para poder desmascará-lo. Saiba disso e muito mais a partir de agora, no resumo semanal de 25 a 29 de março de 2024. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Minha Fortuna é Te Amar, 25 de março. Natália e Vicente choram muito ao mesmo tempo, apesar de estarem separados. Olga recrimina a soledade por ter deixado ela desamparada no momento que está grávida. Só diz a prima que não pensa em tapar mais nenhuma das bobagens dela e que se Vicente não aceitar ela em casa, é para ela não aparecer ali na sua casa. Cláudio chega à casa de Constanza, bêbado. Constanza diz que ele, desse jeito, não lhe serve para nada e sabe perfeitamente que ele está enganando sua mãe com o nomeamento. Tereza escuta tudo. Constanza diz que a carreira política de Cláudio está acabada e ele inventou tudo. Tereza fica decepcionada. Olga chega na casa de Vicente. Ele diz que ela não pode viver ali. Olga diz que só a expulsou da pensão e ele precisa proteger ela e o bebê. Vicente diz que vai cumprir com suas obrigações como pai, mas não sente nada por ela. Tereza diz a Cláudio que já chega de bebê e pede que ele diga a verdade. Cláudio diz a Tereza que sua carreira está acabada e mentiu para ela, para não vê-la com essa cara de decepção com ele. Vicente hospeda Olga no quarto que era de Regina, da casa. Olga se incomoda e diz que precisa de carinho, apoio e companhia. Ele pede que ela não exagere porque só tem três semanas de gravidez. Olga diz a Vicente que ele gostaria que ela perdesse o bebê só para ficar com Natália. Olga diz que tomara que um caminhão lhe atropele. Ele pede que ela pare com isso. Vicente pede que Olga não entre na cozinha se Natália estiver usando. Olga diz que parece que tem que se transformar num fantasma para não causar problemas para ele. Tereza chora e diz a Cláudio que ele a condenou a fazer parte dessa farsa, mas tudo terminou. Ela pede que ele vá embora daquela casa e saia da sua vida. Tereza pede o divórcio. Cláudio sofre e relembra que eles prometeram estar juntos no bem e no mal. Tereza rejeita o velhote bêbado e o expulsa da casa. Ele se ajoelha e pede que ela não abandone. Farta de tudo, Tereza chama Cláudio de bêbado. Cláudio diz a Tereza que prefere se matar antes de se separar dela. Vicente encontra Natália na cozinha. Ele diz que falou com Olga e chegaram a um acordo e ela ficará no quarto de serviços. E alertou Olga de não vir à cozinha quando ela estiver ali. Vicente pede perdão a Natália e diz que está morrendo por dentro. Natália pede que ele não insista e aceite tudo o que está acontecendo com responsabilidade. Ele diz que não quer perder o amor dela. Natália diz que ele não perderá seu amor nunca e o ama com todas as suas forças. Mas a relação deles é impossível. Cláudio ameaça se suicidar caso Tereza o deixe. Tereza diz à empregada para ligar para a casa de vigilância para tirarem Cláudio dali. Ele pede dinheiro para seus gastos. O infeliz não tem nem vergonha na cara, né gente? Tereza diz que ele vai embora para sempre da sua vida, sem nada. Tereza bota Cláudio para fora da mansão. Constanza visita Verônica e pergunta que diabos ela quer. Vicente abraça Natália e diz que amará ela até a morte. Ela pede que ele deixe ela ir e não se machuque mais. Ele diz que não pode ficar de braços cruzados, permitindo que ela vá. Natália diz que eles precisam se separar e ele tem que se fazer cargo do bebê que algo espera. Eles terminam sua relação por completo e ela diz adeus. Natália diz que precisa fazer muitas coisas. Ela chora muito. Verônica diz a Constanza que tem certeza que Adriano não está atrás de Natália por amor. Verônica pede que Constanza lhe ajude a investigar tudo isso. Tereza diz a Natália que cansou das mentiras de Cláudio, do alcoolismo dele e, por fim, se valorizou e o tirou da sua vida. Cláudio pede para entrar na casa. A empregada diz que Tereza pediu para não deixá-lo entrar. Fernanda diz a Vicente que o doutor está disposto a recebê-lo com Olga para esclarecer todas as dúvidas sobre a gravidez dela. Vicente agradece a Fernanda. Natália diz a mãe que apoia nesse momento difícil. Tereza diz que, mesmo estando triste, se sente livre, como se tivesse tirado um grande peso de cima. Tereza diz a filha que deixou a casa de Constanza e quis vir até ela para ficar com ela e suas netas. Natália diz a Tereza que Olga está grávida de Vicente. Vicente chama Olga para irem até um médico para saber se ela e o bebê estão bem. Verônica diz a Constanza que não pode permitir que Adriano volte com Natália porque não pode ficar sem ele e sem o dinheiro. Verônica diz que confiou em quem não devia e perdeu o dinheiro que roubou. Constanza fica surpresa. Constanza, Elias, visita Verônica. Ela vai até a porta. Elias beija Verônica. Constanza flagra os dois e diz que não pode acreditar. Constanza pergunta a Elias o que acha que Salma dirá quando souber dos deslizes dele. Natália diz a Fernanda, Sol e Tereza que não está enojada, mas sim decepcionada com a situação e imaginou passar o resto da sua vida com Vicente, Benjamin e suas filhas. Fernanda diz a Natália que Vicente está destroçado e tentou conseguir o perdão dela. Natália diz que vai se afastar de Vicente e Olga pelo bem desse bebê que eles esperam. Constanza pede que Elias fique tranquilo porque pode ser discreta quando lhe convém. Constanza pergunta a Elias se sabe porque Adriano chegou como marido arrependido. Elias diz que Adriano diz que continua amando Natália e que ele e as filhas são mais importantes para ele. Elias diz a Constanza e Verônica que desconhecem os verdadeiros motivos da aproximação de Adriano para Natália. Fernanda fica triste pela situação que Natália está vivendo com Vicente. Natália diz a Fernanda que não vai condenar um bebê inocente a não ter o amor dos dois pais juntos. Fernanda questiona se esse bebê realmente é de Vicente. Natália nunca quer irá ilusões com isso caso o bebê não seja filho do Vicente. Olga e Vicente vão ao médico. O médico diz que Olga tem de duas a três semanas de gravidez. Vicente pergunta ao doutor se dá para confirmar que ele é o pai. O doutor diz que dá para ele fazer uma prova de DNA após o nascimento do bebê. Tereza e Juliano conversam. Ela decide tirar as cartas para ele. Ele pergunta se ela é solteira. Constanza chega em casa e encontra Cláudio com uma garrafa enorme de pinga. Ele continua se alcoolizando e comunica com Constanza que Tereza lhe pediu o divórcio e o expulsou da casa. Cláudio diz a Constanza que não tem para onde ir e pede para ficar ali por uns dias até resolver sua situação. Constanza não aceita. Ele a chantageia, mas ela não cede às chantagem do velho. Vicente e Olga retornam à casa. Vicente diz a Olga que vai tentar se entusiasmar com a ideia de ter outro filho. Olga diz que há algo bonito que irá acontecer na vida deles. Vicente diz que será o melhor papai para o filho deles, mas que não será o marido dela. Ela chora e pede que ele esteja com ela durante a gravidez, que a trate bem com carinho e que se casem. Olga entra dentro da casa. Natália e João Gabriel estão preparando comida. Olga se aproxima e prova a comida. Ela diz que está uma delícia. Natália quase chora e pede que João sirva um prato para Olga. Olga diz a Natália que hoje foi ao médico e ele pediu para ela se alimentar bem. Durante sua gravidez, Olga sai. João Gabriel pede que Natália não se sinta afetada, porque é isso que Olga pretende. Vicente diz a João Gabriel que sua relação com Olga será um inferno e cada dia que passa a suporte é menos. João Gabriel pede que o irmão não renuncie ao amor de Natália, porque uma coisa é o amor de homem e outra é o amor por um filho. Natália sai para a pensão. Vicente vai atrás dela. Vicente diz a Natália que está disposto a amar esse bebê e cuidar dele, mas não conseguirá amar a Olga como mulher. Natália pede que Vicente fale disso com Olga. Ele diz que não quer terminar com ela, porque eles têm direito de serem felizes. Vicente diz a Natália que está morrendo, porque seu dever está lhe obrigando a renunciar ao amor dela. Juliano conversa com Tereza e fala da morte da sua esposa. Tereza diz que devem seguir em frente. Juliano diz que decidiu continuar vivendo nesses anos que lhe restam. Tereza diz que há cinco horas atrás decidiu se separar do seu marido e está tranquila. Vicente diz a Natália que se está condenado a não ser feliz ao lado dela, seu amor sempre será dela, apesar de tudo. Natália chora e diz que seu amor pertence a ele e ele fez ela voltar à vida, mas a partir de hoje vai amá-lo em silêncio. Eles se beijam. Olga chega ali e chama a Natália de mulher qualquer, por não respeitá-la. Olga chama a Natália de maldita hipócrita. Vicente manda Olga baixar a voz e não falar assim. Olga diz que Natália só impediu que ela fosse feliz com ele a vida toda. Olga grita e diz que é para todo mundo saber que Natália é uma manhosa que quer tirar o pai do seu filho dela. Natália vai embora. Cláudio chega no escritório de Gustavo e diz que Tereza pediu o divórcio e ele ficou na rua sem nada. Cláudio pede ajuda a Gustavo. Juliano elogia o café preparado por Tereza. Juliano segue falando da sua história de vida com Tereza. Natália chega até a mãe. Ela cumprimenta Juliano. Juliano diz a Tereza que gostaria de continuar conversando com ela. Tereza diz que pode ser em outro momento. Juliano diz a Natália que com todo respeito agora entende de onde ela tirou. Essa grande beleza dela. Cláudio se lamenta para Gustavo. O bebado diz que é um mentiroso, um farsante e depois de muitos anos de servir sua pátria, eles lhe deram as costas. Cláudio diz que enganou eles a vida toda e sua autoestima, sua reputação estava caindo. Cláudio diz a Gustavo que ele é o único amigo que lhe resta no mundo e pede ajuda. Gustavo diz a Cláudio que pode deixá-lo ficar ali naquele sofá. Cláudio agradece. Natália diz a mãe que Juliano gostou muito dela. Tereza diz que ele é um homem agradável. Natália diz a mãe que ela tem direito de ser feliz e pode refazer a vida dela com outro. Tereza não pensa no amor, pelo menos por agora. Natália diz a mãe que não pode seguir ao lado de Vicente nessas condições e não irá plantar sua felicidade sobre a desgraça de um bebê que está para nascer. Vicente diz a Olga que ela está enganada e foi ele quem beijou Natália e fez isso porque a ama mais que sua própria vida. Ele diz a bruxa que nunca irá amá-la. Olga diz que ele nunca irá amar seu filho e é isso. Vicente diz que eles não são um casal. Olga diz que esse bebê para ele é um estorvo, mas diz que amanhã irá a uma clínica tirar esse bebê para ele não ter nada que o prenda a ela. Minha fortuna é te amar. 26 de março. Salma diz a Omar e a Andrea que conseguiram uma igreja e já convidou 600 pessoas para o casamento deles. Omar diz a mãe que ele e a Andrea querem um casamento simples e irão se casar na igreja do bairro. Salma não aceita. Zezé Pepe se encrenca com Lorenzo ao vê-lo na vila atrás de Regina e o ameaça. Regina bate Lorenzo. Lorenzo diz a Regina que o filme que eles irão ver será ótimo. Eles saem para o cinema e Pepe se irrita. Vicente leva um chá para Olga. Ela pergunta como ele consegue fingir que se importa com ela e o bebê. Ele diz que jamais passou pela sua cabeça dela perder a criança. Olga se faz de vítima o tempo todo para ganhar o carinho de Vicente. Olga diz a Vicente que uma mulher grávida precisa de carinho e compreensão. Vicente pede desculpa. Olga diz que não está pedindo para ele se apaixonar por ela e apenas quer que ele a ame como a mãe do filho dele. Vicente pede tempo e abraça a cobra. Lorenzo rouba um beijo de Regina. Regina diz que ele está indo rápido demais. Lorenzo diz que ama estar com ela e que não pode evitar isso. Margot diz a Pepe que passeou com Benjamin um tempão e agora trouxe ele ali na pensão para ele não ver Olga metida na casa outra vez. Benjamin passa um tempo com Natália. Ele pede para ela voltar para casa com eles. Natália diz a Benjamin que o pai dele precisa falar com ele. Benjamin diz a Natália que quer que ela se case com seu pai e que lhe dê um irmãozinho. Elias diz a Adriano que Constanza e Verônica estão dispostas a saber o verdadeiro motivo dele voltar com Natália. Adriano pede que ele deixe ela se entreter com algo porque enquanto ele não abrir a boca elas não saberão de nada. Elias está do lado de Adriano. Margot deseja felicidades a Tereza por ter se desfazido do farrapo do Cláudio. Tereza diz que compreendeu que se Cláudio quisesse mudar teria largado a bebida há muito tempo. Tereza diz a Margot que tem medo de começar uma nova vida na sua idade. Margot diz que ela ainda está jovem. Margot diz a Tereza que ela precisa de um homem que a devolva a paixão, a vontade de viver, de cometer loucuras. Bêbado, Cláudio invade a pensão atrás de Tereza. Ele se ajoelha e pede perdão a ela e um pouco de dinheiro. Tereza ordena que ele saia dali porque senão vai tirá-lo a patadas. Olga revela a Adriano que está grávida. Olga diz que está cumprindo com sua parte do trato de ser para Natália de Vicente. Olga pede que Adriano se apresse porque precisa que Vicente odeie Natália para poder se casar com ele. Olga diz a Adriano que se ele não cumprir contrato, irá revelar a todos que está grávida dele. Adriano fica surpreso. Só o pede que Tereza se acalme. Cláudio suplica. Tereza manda ele sumir da sua vista. Mário e Valentina chegam. Tereza pede que Mário tire Cláudio dali. Cláudio diz que dali não sai. Tereza pede que Mário tire Cláudio dali a socos, se necessário. Natália chega ali e fica chocada com o barraco. Mário e Valentina tiram o bêbado dali. Adriano diz a Olga para não enganá-lo com suas estupidezes. Olga diz a Adriano que quando ficou com Vicente, já sabia que estava grávida. Adriano diz a Olga que sendo verdade ou mentira, que ele é o pai desse bebê, se ela disser a verdade, irá tirar a porcaria da criança do ventre dela. Olga pede que ele tire Natália do seu caminho, porque se Vicente não ficar com ela, ele pagará as consequências. Olga dá um tapa nele e pede que ele não a trate assim. O covarde agride a maluca e dá um tapa na cara da pilantra. Ele a enforca e manda ela tomar cuidado com ele. Adriano diz que se Natália suspeitar que esse bastardo é seu, irá matá-la. Ele é expulsa da sua casa. Anoitece. Vicente diz a João e Pepe que irá explicar toda a situação que está passando para Benjamin. Fernanda diz a Natália que não tem nada de mal, que Olga tenha visto ela se beijando com Vicente. Natália diz que precisa se afastar de Vicente e, assim como ele, está disposta a sacrificar esse grande amor, contanto que o filho dele e de Olga vivam com eles e tenham um lar. Vicente chega na pensão. Tereza diz a Margot que não quer ser uma carga para suas filhas, agora que está solteira. Tereza diz que precisa procurar a maneira de sair adiante, seguir em frente por si mesma. Só diz a Tereza que muitas de suas clientes têm perguntado da leitura de cartas dela. Tereza pretende voltar a ler as cartas para as pessoas para ganhar um dinheirinho. Vicente diz a Natália que está muito triste com ela pelo mau momento que Olga fez ela passar. Natália diz que Olga está certa e eles não podem mais se beijar. Natália pede que Vicente fique com Olga e a acompanhe nesse momento que ela está grávida. Ele se entristece. Natália diz que sabe o que é crescer com um pai que nunca amou suficientemente sua mãe e sempre teve tudo de luxo, mas seu pai não passava tempo com ela nem com sua mãe. Vicente diz que vai cumprir com sua palavra. Natália diz que o melhor que podem fazer é esquecer do que sentem um pelo outro. Cláudio está cada dia pior. Ele não cansa de beber num bar. Cláudio aparece na pensão novamente. Valentina pede que ele pare de insistir. Cláudio diz que quer falar com sua esposa. Tereza chega ali. Cláudio pede apenas um minuto com ela. Tereza diz que ele está acabado de tanto beber. Tereza joga o velho bêbado para fora da pensão. Juliano chega à pensão. Tereza fica surpresa. Tereza apresenta Juliano para Dona Margot, Soledade e Valentina. Juliano é simpático e cavaleiro como elas. Juliano convida Tereza para jantar. Ela fica toda com vergonha, mas aceita. Valentina diz a só o que sabrava, porque Mário saiu com Fernanda e tem medo dele ainda sentir algo pela loira, já que ela é bonita. Valentina sofre com seus ciúmes. Valentina liga para Mário, mas percebe que ele desligou o celular. Mário fala com Fernanda sobre sua relação com Valentina. Os dois decidiram continuar sendo amigos, apesar de terem terminado o namoro. Verônica encontra Mário e Fernanda se divertindo no restaurante e se incomoda. Regina agradece a Lorenzo por tê-la convidado para sair. Ele enche ela de elogios. Lorenzo quer ficar com ela, mas ela diz que está cansada e pede para falarem depois. Lorenzo sai. Zezé Pepe reclama com Regina pela hora que ela está chegando. Regina diz que ele não tem nada do que reclamar com ela. Zezé diz a Regina que Lorenzo já deve ter conseguido o que queria, porque aquele cara só quer levar ela para a cama. Regina dá um tapa em Zezé. Verônica, ousada, se junta a Fernanda e Mário. Regina diz a Zezé que não entende, porque ele mudou tanto e ele não era assim tão bruto. Zezé diz que está cuidando e protegendo ela para aquele cara não passar do ponto. Regina diz que consegue se defender sozinha e Lorenzo é lindo e não é como ele, que recebe tudo com golpes e xingamentos. Zezé Pepe fica triste. Ela pede que ele não a procure, porque não quer mais vê-lo. Verônica diz a Mário e Fernanda que é uma incrível coincidência ter encontrado eles ali. Verônica diz a Fernanda que pode dar conselhos a ela, porque sabe muito bem do que Mário gosta e como gosta. Fernanda rejeita os conselhos da piranha. Fernanda diz a Verônica que adora estar solteira e aproveitar sua vida livre e sem preocupações. Fernanda diz a Verônica que sente pena dela por ter deixado um homem maravilhoso como Mário para roubar o marido da amiga. Fernanda diz a Verônica que nem Mário e nem Adriano a suportam. Um cara tira fotos de Verônica acariciando Mário. Verônica diz a Fernanda que nenhum homem pode se esquecer dos seus beijos. Vicente diz a Benjamin que Natália não vai voltar à casa, porque aconteceu algo que mudou seus planos. Vicente diz a Benjamin que é a Olga que irá viver com eles outra vez. Benjamin grita e diz que não quer viver com a Olga, porque ela é uma bruxa e é uma má. Vicente diz que Olga fará parte da vida deles e ele terá que respeitá-la. Benjamin diz que nunca e fala que por culpa de Olga sua vozinha adoeceu e sua mãe morreu. Benjamin corre. Vicente tropeça na cama e cai. Benjamin vê a Olga e diz para ela ir embora da casa, porque não gosta dela. Olga se aproxima dele e diz que ele terá que aguentá-la, porque terá um bebê do pai dele, que será irmãozinho dele. Benjamin sofre. Vicente se aproxima dali. Piranha desgraçada dos infernos. Olga finge que Benjamin está lhe batendo e finge uma queda na escada. Vicente se preocupa. Benjamin chora. Vicente pergunta a Benjamin o que houve. Ele tenta acordar a Olga. Margot acorda e vê a Olga caída. Vicente diz que a Olga caiu das escadas. Benjamin diz que foi sua culpa e ele empurrou a Olga, porque ela estava o apertando muito forte. Margot manda Benjamin ficar tranquilo. Benjamin pede perdão ao pai e diz que não queria que acontecesse isso. Cláudio volta novamente à pensão e pergunta a Natália para onde Teresa foi com o Juliano. Natália diz que Juliano é o dono da empresa que ela trabalha. Cláudio pergunta por que Teresa está com esse senhor. Natália diz que Teresa é uma mulher madura e pode fazer o que quiser com sua vida. Teresa diz a Juliano que conheceu Cláudio um tempo após a morte do seu marido, mas que nunca casou com ele, já que ele tinha outra esposa e nunca deixou por ela. Teresa diz a Juliano que sempre quis ter um companheiro de verdade e um amor que lhe abraçasse e não a soltasse nunca. Ele aperta a mão dela. Natália alimenta Cláudio. Ele pede bebida alcoólica. Natália diz que ele deveria se esforçar nesse momento e respeitar a decisão da sua mãe e cuidar da doença. Natália pede que ele pare de beber e apoie a decisão da sua mãe. Natália diz a Cláudio que ele sempre foi sustentado, um mantenido pelos outros. Regina diz a Andréia que foi um erro ter sido namorada de Zezé Pepe, sem antes saber quem ele era na realidade. Andréia diz a Regina que nem ela e nem sua mãe merecem caras como esses. Benjamin pergunta a avó se irá para a cadeia se Olga morrer. Margot diz que não e pede que ele não pense nisso. Margot confirma a Benjamin que ele terá um irmãozinho e Vicente engravidou Olga. Benjamin diz que não quer Olga e quer que seu pai e Natália fiquem juntos. Margot diz que também quer, mas que nem sempre acontece o que eles querem. O doutor diz a Vicente que Olga está estável e a gravidez não apresenta complicações. Vicente vai ver Olga. Olga diz a Vicente que ele não se importa com ela e nem o bebê e só não quer perder Natália. Vicente diz que ele e Natália não estão mais juntos. Olga diz a Vicente que Benjamin a empurrou. Vicente diz que foi um acidente e seu filho lhe disse que ela teve culpa pela sua avó ter adoecido. E ele também acredita que por culpa dela sua baixinha morreu. Vicente pergunta a Olga porque seu filho pensa isso dela e pede explicações. Minha fortuna é te amar. 27 de março. Margot diz a Benjamin que vai ensinar a ele uma oração para pedir serenidade. Os dois rezam. Bruaca Olga diz a Vicente que para Benjamin é fácil botar a culpa nela, mas é ele que está fazendo isso, porque vê nele o exemplo por não respeitá-la. Vicente diz que acha que tem algo a mais. Olga diz a Vicente que não colocou o tumor em Margot e, muito menos, mandou ladrões atrás de Lúcia. Olga diz a Vicente que Benjamin é um menino que tem muita imaginação. Olga diz a Vicente que a única maneira de Benjamin mudar o conceito que tem sobre ela é ele lhe dando seu lugar e se casando com ela. Natália agradece a Omar por ter acompanhado Cláudio até a oficina. Natália diz que tem muita vontade de seguir adiante. Omar diz que queria que ela resolvesse as coisas com Vicente e que eles ficassem juntos. Vicente diz a Bruxoga que eles terão que construir uma vida. Para eles dois, para o filho deles, e eles irão se casar. Olga se alegra e abraça Vicente e diz que o ama e jura que só é insistente assim porque sabe que pode fazê-lo feliz. Ele diz que o bem-estar dos filhos deles é o único que importa. No dia seguinte, Valentina comenta com o amigo que está morrendo de ciúmes e ficou imaginando coisas porque Mário saiu com Fernanda. Gustavo chega na oficina. Ele vai ao escritório e ao encontrar Cláudio dormindo, o acorda. Gustavo diz a Cláudio que ele deveria se preparar para procurar um trabalho. Cláudio pede dinheiro a Gustavo para comprar o café da manhã e uma cerveja. Esse bêbado não cansa, né gente? O povo ajuda ele e ele ainda vai pedir dinheiro e cerveja. Ah, ele não tem jeito mais não. Gustavo manda a Cláudio trabalhar na mecânica, se é que quer dinheiro. Verônica vai ao apartamento de Mário com suas rosas amarelas. Verônica diz a Mário que sabe da aliança que ele fez com Elias Haddad para destruir Adriano. Ele diz que não sabe do que ela está falando. Verônica diz que também está ajudando Elias e agora são cúmplices. Adriano vai à pensão. Andréia diz ao pai que sua mãe não precisa de mais problemas, nem que Verônica volte a machucá-la. Adriano diz a Andréia que não irá permitir isso. Andréia diz ao pai que sua mãe precisa dele mais do que nunca e terminou a relação com o cara que engravidou um ou qualquer do bairro. Natália chega ali. Adriano diz a Natália que resolveu ajudá-la com o negócio dela. Ele dá para ela uns documentos, para ela abrir novamente o restaurante dela. Vicente diz à avó que Benjamin já sabe que Olga está bem e que não pensam que ela caiu por culpa dele. Margot diz que Benjamin disse que não quis empurrar Olga e que só estava tentando tirá-la de cima. Vicente diz à avó que Benjamin pensa que Olga é uma bruxa. Vicente diz a Margot que vai se casar com Olga. Natália fica surpresa pela atitude de Adriano. Adriano diz que quer que ela esteja ocupada, que siga em frente com o negócio e supere a tristeza que está sentindo. Olga chega até a pensão. Olga diz à Natália que teve um acidente e caiu das escadas. Ela diz à Natália que seu bebê e ela estão bem e que Vicente a levou ao centro de saúde e estava bem preocupado. Olga diz à Sol que Vicente a pediu em casamento. Natália fica surpresa. Margot pergunta a Vicente se de verdade quer se casar com Olga. Vicente diz que é seu dever e é o melhor para o bebê que ele e Olga estão esperando. Margot diz que essa mulher qualquer soltou as garras e sente tristeza por ele e Benjamin. Que amarrem as vidas a Olga, que fez de tudo para cumprir com seus caprichos. Vicente diz que Olga sabe que ele não a ama, mas que fará de tudo para se darem bem e construírem uma bonita família. Margot elogia Vicente como homem. Adriano deseja felicidades a Olga pela gravidez e diz que ela e Vicente serão muito felizes. Mesmo triste, Natália deseja que Olga e Vicente sejam felizes. Só diz a Olga que ela conseguiu o que tanto queria, mas que não será feliz com o homem que não a ama. Margot diz a Zezé Pepe e João Gabriel que Olga irá se casar com Vicente. João se surpreende e diz que Olga agora sim conseguiu o que queria. Margot pede para apoiarem essa relação e conviverem em paz. Natália agradece a Adriano, mas diz que não quer dever favores a ele. Adriano diz que conseguiu aquilo com pessoas influentes para agilizar os trâmites. Ela agradece. Adriano diz que não há nada nesse mundo que não faria por ela e suas filhas. Natália diz que vai adorar abrir seu restaurante e João Gabriel ficará emocionado. Adriano ri e diz que o sorriso dela vale tudo. Mário diz a Verônica que não está se vingando de ninguém, mas só quer fazer justiça porque Adriano é um criminoso e deveria continuar na cadeia. Verônica concorda. Ele pede que ela não seja cínica e diz que ela também devia estar na prisão, já que é cúmplice do canalha. Mário ri e diz a Verônica que ela perdeu tudo e se alegra porque ela merece. Verônica diz que o sorriso dele a conquista e ele a fascina. Verônica diz a Mário que Tânia estava lhe ajudando a encontrar o dinheiro quando, de repente, decidiu tirar a própria vida. Verônica diz a Mário que suspeita que Adriano esteja por trás da morte de Tânia. Adriano felicita Vicente e diz que soube que ele está esperando um filho e que logo irá se casar. Regina diz a Lorenzo que se vê pensando no seu pai porque ele vai se aproveitar do que sua mãe está passando para se aproximar dela e convencê-la a voltar com ele. Regina diz que não quer que sua mãe e seu pai voltem a ficar juntos. Lorenzo pergunta a Regina porque não gostaria que os pais voltassem. Regina diz que sentiria muita raiva porque seu pai não merece sua mãe. Adriano diz a Vicente que há muito tempo devolveu o dinheiro dele, que ele tinha lhe dado para comprar a casa, e pergunta se ele terminou de pagar a casa para Natália. Vicente diz que usou o dinheiro, uma parte, para investir no restaurante. Algum desconhecido fotografa Adriano e Vicente. Adriano pergunta a Vicente porque Natália está alugando quartos na pensão, enquanto ele está vivendo numa casa que não pertence a ele, mas sim a ela. Adriano diz a Vicente que se ele não terminou de pagar a casa, é incorreto ele seguir morando lá, porque Natália é a única e absoluta dona. Adriano diz a Vicente que ele deveria procurar outro lugar para morar com Olga e a família. Verônica diz a Mário que Adriano viajou à Itália para calar a boca de Tânia, porque ele estava a ponto de descobrir o paradeiro do dinheiro que ele roubou. Mário diz que nos papéis da investigação das autoridades, diz que a morte de Tânia foi um suicídio. Lorenzo pergunta a Regina se não daria uma segunda oportunidade para Adriano. Regina diz que não e adorava seu pai, mas ele fugiu com a amante e deixou elas na rua sozinhas. Lorenzo diz a Regina que Adriano sempre será pai dela. Ele diz que ela é muito linda e não pode passar a vida toda guardando rancor. Regina diz que Adriano não é o melhor pai do mundo. Lorenzo pede que ela pense que Adriano se arrependeu e decidiu voltar atrás das filhas e de Natália para recuperar sua família. Eles se abraçam. Zezé Pepe vê os dois juntos e se incomoda. Zezé vai à sala do diretor e diz que não quer mais a bolsa e irá embora dessa escola. O diretor pede que Pepe pense no futuro. Ele diz que não há nada para pensar. Zezé diz que irá estudar na escola pública porque não quer ficar ali passando humilhações e vexames porque não tem roupa de marca, não é elegante ou não vende carro. Zezé agradece ao diretor por ter o deixado entrar na escola e sai. Valentina chega ao apartamento de Mário. Verônica pensa que Valentina é a moça da limpeza e diz que o senhor Rivas está ocupado. Valentina agarra Verônica e diz que Mário tem quem o defenda. Valentina pergunta a Verônica como se atreve a incomodar Mário depois de tudo o que fez. Mário chega ali e tira Valentina de cima de Verônica. Mário apresenta Valentina como sua namorada para Verônica. Omar vai à loja de Vicente. Omar pergunta se é verdade que ele se casará com Olga. Vicente diz que sim e já está feito. Vicente sai e deixa Omar cuidando da loja. Elias chega ali. Verônica diz a Mário que à noite viu ele jantando romanticamente com Fernanda e agora chega essa asinha que diz que é namorada dele. Valentina reclama com Mário por ter desligado o telefone. Ele diz que ficou sem bateria e ele e Fernanda só são amigos. Verônica provoca Valentina e sai do apartamento. Mário segura Valentina e impede que ela arrebente Verônica. Regina diz a Lorenzo que está um pouco melhor e irá pensar em tudo o que ele disse. Ela agradece a ele pelas palavras e conselhos. Regina sai. O mimadinho nojento manda mensagem para Adriano e diz que como eles planejaram, tudo está indo de maravilha e Regina irá aceitá-lo. Adriano responde que sabia que podia contar com ele para o franguinho do Zezé Pepe não se aproximar dela. Lorenzo responde que Zezé Pepe foi embora. Vicente olha sua caminhonete. Natália diz a Vicente. O Márpio lhe fez o favor de relocalizar a caminhonete dele e juntou dinheiro para comprar de volta para ele. Ela dá chaves para ele. Vicente diz a Natália que Adriano lhe devolveu todo o dinheiro e ela é a única dona daquela casa que ele está. Vicente suplica que Natália e as filhas voltem a morar lá depois que eles saírem. Cláudio começa a trabalhar na oficina mecânica e lava um carro. Cláudio é obrigado a trabalhar e ir até a loja de Vicente levar um bilhete e pagar uma conta. Ele vê que Elias está na loja de Vicente e em vez de levar o dinheiro até a loja, ele sai justamente para um bar. Elias diz ao Márpio que a mãe dele está deprimida por ele ter tirado da mãe dele a organização do casamento. Márpio diz ao pai que ele e a Andréia querem algo simples, sem luxos. Elias diz ao Márpio que precisa que a mãe dele se entretenha com algo porque ela só fica o perturbando. Elias pede que o Márpio diga tudo o que quer e deixe Salma organizar o casamento. O Márpio aceita, mas pede que o pai não faça da sua vida um inferno e deixe ele seguir em frente por si mesmo. Valentina fica morrendo de ciúmes por Mário ter saído com Fernanda à noite e agora ter o encontrado com Verônica no apartamento. Mário diz que Fernanda é sua amiga e Verônica apareceu ali de repente. Valentina diz a Mário que é melhor terminarem. Vicente insiste com Natália para ela voltar à casa porque lá é onde montaram o restaurante dela. Natália diz que não pode aceitar porque aquela casa foi onde ele ficou com Lúcia e Benjamin. Vicente diz que vai se casar com Olga. Natália diz que já sabe e Olga esfrigou a notícia na sua cara. Vicente diz a Natália que não pode viver com Olga na casa que viveu com sua baixinha e não pode apagar a lembrança de Lúcia ficando na casa com uma mulher que não ama. Natália aceita. Vicente diz que espera que algum dia ela o perdoe. Natália diz que não tem nada para perdoá-lo. Ela diz que ele tomou a decisão correta, mas pede que nunca se esqueça que o ama com toda a sua alma, apesar de que sabe que está o perdendo para sempre e deseja todo sucesso para ele. Vicente diz que sua felicidade era ao lado dela e lhe dói muito ter que renunciar ao amor deles. Vicente abraça Natália. Os dois choram muito e se despedem. Cláudio vai ao bar se embebedar como sempre e gastar o dinheiro que Gustavo lhe deu para um compromisso. Simba fica surpreso ao ver que Cláudio terminou como mecânico. Vicente diz a Natália que o coração deles e são conectados e ambos sentem o mesmo. Natália pede que ele faça um esforço, tudo o que tiver que fazer para se dar bem com Olga. Vicente diz que vai levá-la no seu coração todos os dias da sua vida e irá amá-la sempre, mesmo que tenha que ser em silêncio. Os dois se admiram e olham um para o outro. Natália deixa Vicente livre e sai. Vicente chora e sofre muito. Minha fortuna é te amar. 28 de março. Simba chega à mecânica e avisa Gustavo que Cláudio está se embebedando na cantina. Gustavo manda Simba ir embora porque ele não pode vir trabalhar um dia sim e outro não. Vicente dá uma bronca em Zezé Pepe por ele ter abandonado a escola. Zezé diz que não deixará de estudar e se mudará para a escola do bairro, onde tem gente do seu nível. Vicente diz ao irmão que não deixará ele cometer essa estupidez. João pergunta a Vicente como se atreveu a pedir Olga em casamento. Vicente diz que está cumprindo com sua obrigação, já que eles esperam um filho. Margo diz que Vicente já tomou uma decisão e eles vão fazer tudo possível para o casamento dele e Olga dar certo. Vicente pede aos irmãos para empacotarem as coisas porque amanhã irão embora da casa. Andréia abraça Natália e diz que sempre disse a ela que Vicente não era para ela. Natália diz que a vida segue e não vai ficar deprimida com isso. Natália diz à filha que a partir de amanhã poderão abrir o restaurante novamente. Andréia diz que quer ajudar com tudo e quer ajudar Omar com os gastos. Andréia declara seu apoio à mãe. Vicente diz aos irmãos que Adriano Cantulhe devolveu todo o dinheiro que ele pagou por aquela casa. E agora a única dona da casa é Natália e ela é quem tem o direito de viver ali. Vicente diz que Natália não está mandando eles embora, mas eles não podem abusar porque Natália não tem necessidade de pagar aluguel da pensão se aquela casa pertence a ela. Mário se encontra com Verônica. Ela diz que está convencida de que Adriano esteve por trás da morte de Tânia. Mário diz que as datas não coincidem e Tânia morreu antes de Adriano ir para a Itália. Verônica diz que então Adriano deve ter contratado um assassino e depois foi verificar se o trabalho tinha sido feito. Mário acusa Verônica de ter manipulado sua irmã Tânia para ela ter o abandonado e traído sua confiança. João Gabriel diz a Zezé Pepe que eles precisam impedir o casamento de Olga e Vicente. Zezé diz a João que ele está querendo ficar com Olga, mas ele está esperando um filho do irmão deles. Verônica pergunta a Mário como teria sido a vida deles de casados. Mário diz que ela teria lhe traído do mesmo jeito porque não ama ninguém. Verônica elogia Mário diz que ele mudou e que ele não é mais o cara entediante de sempre. A cínica pede para se aliarem e fazerem justiça pela morte de Tânia e mandarem Adriano para a cadeia. Depois que Mário sai, Joana encurrala Verônica e diz que sabe que ela foi quem matou Tânia. Verônica ameaça fazer o mesmo com Joana. Verônica diz que quer acurralar Adriano o acusando dessa morte. Andréia diz a Omar que precisa que adiantem o casamento deles. Ele pergunta se ela gostaria que sua mãe organizasse o casamento. Andréia não aceita. Omar diz que sua mãe pode fazer o que eles pedirem. Tereza descobre por Kimberly que Olga vai se casar com Vicente. Juliano chega para ver Tereza. Olga vê a oficina mecânica e avisa a todos que irá se casar com Vicente. Valentina diz a Olga que o pior erro é levar um homem ao altar amarrado e obrigado. por causa do golpe da barriga. Natália vai comprar verduras na feira. João Gabriel elogia a atitude da moça por ela ter devolvido a caminhonete para Vicente. Simba pergunta a Olga se o filho que ela espera é seu. Vicente chega até Olga e Simba. Gustavo diz a Cláudio que deu dinheiro a ele para pagar as coisas na loja de Vicente e não para ele gastar bebendo. Gustavo pede que Cláudio não peça ajuda mais enquanto não começará a tratar o alcoolismo. Olga inventa Vicente que Simba veio parabenizá-la pelo casamento com ele. Juliano diz a Tereza que não parou de pensar nela e precisava vê-la. Tereza diz que a companhia dele também lhe agrada muito, mas é muito cedo para pensar em sair com alguém porque acabou de se separar. Juliano diz que na idade deles não podem perder tempo. Ele pede que ela consulte as cartas do tarô. Vicente pede que Olga arrume as coisas porque aquela casa já não é sua e Natália é a única dona de tudo. Olga diz a Vicente que ele tem toda a razão e será ótimo ir embora daquela casa porque não terá que ver Natália todos os dias. Vicente diz a Olga que eles irão para a pensão de sol porque não tem grana para pagar algo melhor. Tereza tira as cartas para Juliano e diz ao rapaz que saiu um romance. Insuportável como sempre, Cláudio chega até Tereza e exige que Juliano saia dali porque quer falar com sua mulher. Tereza diz que não é a mulher dele. Cláudio reclama com Tereza. Tereza pergunta quem ele pensa que é. Tereza diz que ele não é nada e Juliano é um amigo seu e ele não pode tratá-la assim. Cláudio acusa Tereza de traição. Sol diz a Vicente que ele não devia ter pedido algo em casamento, já que eles não se amam. Vicente pede que ela o apoie. Ele pede que ela alugue uns quartos para ele na pensão porque Natália voltará para casa. João Gabriel vai até Olga e diz que ela conseguiu o que queria. Olga pede que João Gabriel não se meta com ela. Olga pede que ele a deixe em paz porque senão irá dizer para Vicente que ele está perseguindo. João diz a Olga que sabe que ela o ama. Olga diz que o único homem que amou foi apenas Vicente. João pede que Olga deixe Vicente livre. Deixa ele ficar com a mulher que ama, já que ela gosta tanto dele. Olga pede que João Gabriel vá se consolar com Kimberly. João diz a Olga que a ama. Olga diz que isso é um azar e diz que ele não quer ela como inimiga porque pode fazer com que ele saia daquela família. Ela pede que ele a deixe em paz. Ele sai dali bem triste. Enquanto empacota as coisas, Vicente abraça uma foto onde está com Lúcia e seus irmãos. Olga percebe ele triste e pede que ele não fique assim. Vicente diz que não consegue tirar da cabeça de que aquela casa não será mais seu lar. Olga tenta animá-lo. Vicente diz que está deixando todas as lembranças de sua Lúcia para trás. Olga diz que eles precisam deixar para trás todas essas lembranças, esses fantasmas de Lúcia e Natália. E eles podem começar de novo, ter a própria família deles e se amarem. Cláudio diz a Tereza que à noite viu ela saindo com Juliano. Tereza diz que não tem por que dar explicações a ele porque eles já não são um casal. E o que ela faz ou deixa de fazer é problema dela e não dele. Cláudio recrimina Tereza por ela estar saindo com outros homens, como se fosse solteira. Tereza pede que amanhã comece com o processo de divórcio. Ela diz para ele não procurá-la mais porque não quer mais vê-lo. Ela grita para ele desaparecer da sua vida para sempre e o manda embora. Zezé Pepe provoca Natália e Regina e atrapalha elas. Ele diz que seu irmão pediu para ele pegar todos os talheres e vasilhas da casa. Regina diz a Pepe que depois de arrumarem tudo, darão para Vicente tudo limpo. Zezé diz que elas estão adorando tirar seu irmão da casa e eles da casa, mas está sujando todas as coisas dele. Natália diz a Pepe que ninguém está tratando ele mal para ele vir com essa grosseria. Ela pede que ele pegue as coisas que quiser, mas que não seja grosseiro mais. Margot pede que Benjamin coma as verduras. Tereza diz a Margot que demorou muito para tomar a decisão de se separar de Cláudio. Margot diz que o importante é que ela fez e pede que ele exija o divórcio. João Gabriel diz a Zezé que ele agia mal demais. João diz a Zezé que graças às grosserias dele, ele perdeu o amor de Regina para Lourenço. Olga prepara sua mala. José Pepe vai ao quarto ajudá-la a arrumar as malas e levá-la para a mansão. Olga diz que vai esperar Vicente porque quer sair com ele. Mário vai ver Valentina. Ela está brava com ele. Vicente anda pela casa bem triste. Ele e Natália se encontram. Ele limpa o rosto dela. Vicente diz a Natália que queria falar com ela para se despedir dela e entregar uns papéis e as chaves para ela. Ele agradece a Natália por tudo. Natália diz que cuidará muito bem daquela casa e agradece por ele deixá-la viver ali. Natália chora e diz a Vicente que lhe dói muito que a relação deles tenha terminado desse jeito. Vicente diz que nunca imaginou que eles seriam felizes ali, que eles seriam o lar do amor deles, dos seus filhos. Vicente e Natália sofrem com sua separação. Benjamin diz que não irá embora. Benjamin pede que o pai lhe dê o divórcio. Mário pede a Valentina para resolverem as coisas. Valentina pergunta porque ele continua vendo Verônica, aquela loira que botou os chifres nele. Mário diz a Valentina que tem coisas que ele e Verônica estão amarrados. Valentina diz a Mário que quando foi no apartamento, Verônica pensou que ela era empregada. Mário diz que ela vale muito mais e é por isso que se importa pouco com o que todos pensem dela. Ele a beija. Vicente diz que os filhos não podem se divorciar dos pais. Natália diz a Benjamin que o pai dele o ama muito e é carinhoso e sempre brinca com ele e o trata bem. Benjamin diz que seu pai é o melhor do mundo, mas quer se divorciar dele porque ele vai se casar com Olga e terá outro filho. Benjamin diz que não quer que Olga seja sua mãe. Benjamin diz a Natália que quer ficar com ela. Ele a abraça. Omar e Andréia se encontram com Salma. Salma apresenteia eles com o apartamento. Omar diz que não pensa em aceitar nada que seja do seu pai. Salma fala que comprou aquilo com seu próprio dinheiro, da sua fortuna. Andréia pede ao Omar para viverem na casa da sua mãe. Andréia pede ao Omar para viverem na casa da sua mãe. Andréia pede que Salma respeite aquele bairro porque é lá que irá crescer o neto dela. E naquele bairro de porcaria, como ela diz, as pessoas se amam honestamente e todos são felizes. São bem-vindos. Salma fica decepcionada. Cláudio pede que Gustavo não tire da oficina porque não tem dinheiro e nem lugar para dormir. Gustavo diz a Cláudio que não irá mudar de opinião. E ele abusou da sua confiança roubando o dinheiro que não era dele para gastar num boteco. Gustavo expulsa o velho asqueroso dali. Simba vai atrás de Cláudio e diz que pode emprestá-lo dinheiro em troca de favores. Natália diz a Benjamin que ele já é seu filho e seu coração sente isso por ele e ninguém irá mudar isso. Benjamin diz que seu pai se casará com a bruxa. Natália promete a Benjamin que ele sempre terá o quarto dele ali e poderá vir ali para ficar com ela quando quiser. Claro, com autorização do pai dele. Benjamin diz que queria que ela e seu pai se casassem. Natália diz que também tinha esse sonho, mas que às vezes os sonhos ficam presos nas estrelas. Natália abraça o menino com muito carinho e se emociona. Minha fortuna é te amar. 29 de março. Vicente diz a Margot que Benjamin não está nada feliz por ele se casar com Olga. Margot diz que ter uma madrasta não é nada fácil, ainda mais quando não a ama. Vicente não entende e fala que Olga ama Benjamin, mesmo que ele tenha feito muitas coisas ruins para ela. Como assim, gente? Quem fez coisas ruins para ela? Na verdade, foi ela que fez coisas ruins para o Benjamin, né? Margot estranha tudo isso e pede que Vicente abra os olhos e observe como Olga age com Benjamin. Natália pede que Vicente não empacote as coisas de Benjamin, porque aquele seguirá sendo o quarto dele. Omar e Andréia pedem que Salma organize um casamento simples e querem se casarem no máximo uma semana. Elias beija Verônica. Alguém fotografa eles. Elias diz a Verônica que ela fez muita falta. Ele diz que terá Salma ocupada com o casamento do seu filho e agora ela não irá mais perturbá-los. Elias diz a Verônica que ela é deliciosamente perigosa. Elias diz que o bebê de Andréia, o bebê que Andréia e Omar esperam, será seu herdeiro. Ele diz que já não tem mais problemas com Adriano Cantu e os negócios que estão fazendo juntos superou suas expectativas. Verônica pede que Elias tome cuidado e não confie em Adriano. Lorenzo pede a Regina para gravar em vários vídeos para o canal dela com Benjamin, para animá-lo. Lorenzo percebe que furaram os pneus do seu carro. Ele pensa que foi Zezé Pepe. Lorenzo pede que Regina não faça nada, porque irá resolver isso cara a cara com José. Vicente, Margot, Benjamin e Zezé já estão na pensão. Vicente está triste. Olga diz a Vicente que sabe que ele pediu a Pepe para tirá-la da casa para ele ficar sozinho com Natália. Vicente diz que queria se despedir de Natália. Olga diz que sabe que ele continua amando Natália, mas precisa esquecê-la. Vicente diz a Olga que nunca poderá arrancar Natália do seu coração. Olga diz a Vicente que foi à paróquia do bairro para marcar a data do casamento deles, que será em uma semana. Natália diz a Mário que está triste com tudo o que aconteceu, mas está forte. Natália diz que é tão injusto deles terem se despedido, se se amam tanto. Mário lamenta pelos dois. Mário diz a Natália que Verônica tem o procurado e está cheio de dúvidas, confuso. Mário diz a Natália que Verônica lhe disse que Adriano esteve por trás da morte de Tânia. Algum misterioso fotografa Adriano e Elias juntos. Elias leva muito dinheiro a Adriano para ele fazer os negócios sujos dele, de lavagem de dinheiro. Elias pergunta como vão os planos para recuperar Natália. Adriano diz que tudo está indo de maravilha. Natália pergunta a Mário se acredita que Adriano tenha sido capaz de eliminar Tânia. Mário diz que sim, e é por isso que decidiu trabalhar com Adriano, para desmascará-lo. Natália diz a Mário que eles não podem confiar em Adriano, e muito menos em Verônica. Vicente vai ao quarto de Olga e pergunta se ela quer algo. Olga diz a Vicente que será a mulher dele e pede para dormirem juntos. Vicente diz que mesmo com o casamento deles, eles não poderão dormir juntos, porque ele não quer e não ama ela. A piranha se chateia. Vicente diz que se ela quer que isso funcione, terá que ter paciência. No outro dia, Adriano faz suas ligações de negócio. Natália é sequestrada por vários caras. Margot e Benjamin encontram Cláudio dormindo no banco do parque. Cláudio diz que foi assaltado à noite. Margot não acredita na palavra do velho bêbado. Cláudio pede ajuda a Margot para recuperar Tereza. Margot pede que ele ajude a si mesmo. Margot diz a Cláudio que a vida dá muitas voltas. E ele encontrou ela atrás da porta. Ele deu uma esmola. E agora é ela quem dá uma esmolinha. Simba sequestrou Verônica com a ajuda de outros bandidos de Adriano. Adriano fica só com Verônica. Ela fica furiosa. Natália está numa sala. Os policiais chegam. Ela pergunta quem são eles e o que estão fazendo ali. A moça se apresenta com o agente Sandra e seu companheiro Marcos. Marcos pede desculpas a Natália. E diz que pegar ela era de suma urgência. E fizeram da forma mais discreta possível. Os agentes mostram fotos de Adriano, Elias e Mário. Eles dizem que estão investigando aqueles caras por enriquecimento ilícito organizado e tráfico ilegal de armas. Natália fica chocada. Elias pede que seus homens levem a mercadoria de armas para o sul. Adriano diz a Verônica que agora ela está frágil, indefesa. Adriano diz a Verônica que no momento que decidir, pode arrebentá-la. Ela cospe na cara dele. Ele dá um tapa na vadia e logo depois a beija. Verônica diz que ele está louco. Adriano dá muito dinheiro a Verônica para ir embora do México e deixá-lo em paz. Ele diz que quer ela fora da sua vida. Sandra diz a Natália que 340 mil armas estão sendo transportadas ilegalmente. Marcos diz que essas armas que chegam no país estão marcadas com sangue de mulheres e crianças que todos os dias morrem por essa situação. Natália não acredita que Mário esteja envolvido nisso. Sandra diz que acha que Mário e Adriano se dedicaram a lavar dinheiro que ganham de Elias pelo tráfico de armas. Natália diz que sua filha está prestes a se casar com Omar Haddad, filho de um criminoso. Sandra diz a Natália que Adriano também é um criminoso. Lorenzo pede que Zezé supere que perdeu Regina. Lorenzo diz que sabe que ele furou os pneus do seu carro. Zezé Pepe diz que não foi ele quem fez isso. Lorenzo manda Zezé Pepe entender que Regina escolheu ele e não quer nada com ele. Lorenzo chama Zezé de morto de fome. Zezé quase bate em Lorenzo, mas Vicente o impede. Adriano manda Verônica pegar o dinheiro e desaparecer para sempre. Verônica diz que não era ir embora sem ele. Adriano diz que a relação deles está acabada. Verônica diz que se isso fosse verdade, ele controlaria os impulsos de beijá-la cada vez que estão próximos. Os dois se beijam. Adriano diz a Verônica que ela é um vício, uma maldita doença, mas não quer ela envolvida nos seus planos. Verônica pergunta a Adriano o que ele está buscando, indo atrás de Natália, porque sabe que ela não o ama. Adriano diz que soube, que ela está investigando e pede que ela não se meta nos seus assuntos. Adriano diz a Verônica que Elias não é aliado dela e é um homem de negócios, fiel ao dinheiro. E com o negócio que eles têm juntos, ele jamais ficará contra ele. Adriano diz que irá destruir Elias e ficará com toda a grana. Natália diz aos agentes que Mário é uma vítima do seu esposo e de Elias. Natália diz que Mário suspeita que Adriano tenha matado Tânia. Natália pede que os agentes falem com Mário, porque ele não está envolvido nisso. Eles pedem que Natália mantenha a descrição nesse assunto, porque estão investigando sigilosamente. Eles querem que Natália seja a isca, que os informe sobre tudo que Adriano está fazendo. André ajuda João Gabriel e Tereza na cozinha. Eles estranham a ausência de Natália, porque ela saiu e ainda não voltou. Natália liga para Tereza e diz que está bem, e pede que ela não se preocupe, porque está fazendo uns trâmites que está demorando demais. Os agentes dizem a Natália que não podem agir contra Elias, porque ele tem muito poder, muitas influências, e não podem agir, até ter as provas necessárias contra ele e Adriano. Natália afirma que Mário é inocente e que pode ajudá-los. Sandra diz que não podem arriscar de falar com Mário, sem antes saber que ele não está envolvido nisso. Vicente diz às vezes a Pepe que cada dia o desconhece mais, e ele está se comportando como um moleque brigão. Vicente diz a Zezé que quer ele trabalhando todos os dias na loja, enquanto não começará a estudar. Omar pede que Zezé não pense mal, porque Vicente quer o melhor para ele. Zezé diz que Lorenzo é uma porcaria do pior, e ele está brincando com Regina, querendo fazê-la mal. Omar acredita. Omar diz que Regina é irmã de Andréia, e não vai permitir que ninguém brinque com ela e a machuque. Lorenzo chega na escola e diz a Regina que resolveu tudo com o Zezé Pepe. Natália liga para alguém para se encontrar urgentemente. Verônica chega no escritório de Elias e diz que Adriano a sequestrou, amarrou e a torturou e pensou que seria morta pelo bandido. Elias fica chocado. Verônica diz que Adriano já descobriu que eles estão juntos e que estão armando contra ele. Elias abraça Verônica e pergunta o que ela quer que ele faça. Verônica pede que Elias enfrente Adriano que faça ele saber que ele está a protegendo. Verônica diz a Elias que não quer ir embora do país porque se apaixonou por ele. Ela beija o velho e pede que ele não permita que Adriano o separe. Salma chega à sala do marido e fica chocada ao vê-lo aos beijos com Verônica. Natália se encontra com Mário e pede que ele jure que não está envolvido nas atividades ilícitas de Adriano e Elias. Salma pede perdão a Elias por vir na sala dele sem avisar. Verônica sai. Salma diz a Elias para não desmentir ela na frente da piranha da Verônica e ele tem que fazer ela pensar que ela já estava sabendo de tudo sobre a aventura dele e pede que ele seja discreto para que ninguém descubra isso. Salma manda ele se divertir com Verônica e com quem quiser, mas Verônica não irá destruir o casamento deles. Ela dá um tapa nele e sai. Salma chora. Mário diz a Natália que é inocente e trabalhou com Elias. Porque ele o deu certeza de que juntos mandariam Adriano para a cadeia. Natália diz a Mário que se preocupa muito porque ele está metido num problemão. Natália diz que Elias trafica armas e Adriano faz lavagem de dinheiro e a polícia acredita que ele seja envolvido nisso. Natália pede que Mário saia desse rolo para não ir parar na prisão por um crime que não cometeu. Natália passa o número dos policiais para Mário. Vicente, Margot e Benjamin chegam no restaurante para o comerem. Regina diz a irmã que convidou eles. Sal chega no restaurante. Constanza e Gustavo também chegam. Natália vai à casa de Adriano. Natália diz que acha que foi muito dura com ele porque ele demonstrou de mil maneiras o arrependimento. Adriano diz que é um homem diferente, disposto a mudar depois dos erros que cometeu. Natália diz que está disposta a dar uma última oportunidade para o casamento deles. Adriano fica feliz. Os dois brindam. Adriano diz a Natália que ela faz o homem mais feliz com essa decisão. Ele tenta beijá-la. Natália se afasta e pede que comecem aos poucos. Adriano diz que fará de tudo para ele esquecer do Vicente. Sal comenta com Vicente que sua fome foi embora agora que viu Gustavo com Constanza. Margot diz que nunca pensou que Gustavo iria deixá-la sozinha nessas circunstâncias. Natália pede a Adriano para não pressionarem a filha deles. Adriano diz que eles podem renovar os votos deles no altar. Natália decide ir embora porque hoje abriu o restaurante. Adriano decide levá-la e também para aproveitar para almoçar no restaurante. Mário se encontra com os agentes. Ele diz que é inocente. De todos os negócios sujos de Elias e Adriano. Mário diz que não sabia que Elias se dedicava ao tráfico de armas. Sandra diz que eles acreditam que ele sabe dos negócios ilícitos de Adriano e Elias. Olga pergunta a Kimber e lhe diz só. Kimber lhe diz que o restaurante de Natália foi aberto e todos foram comer lá. Constanza diz a Gustavo que todos do bairro deram as costas para ele. Gustavo diz que foi Soledade quem o enganou. Juliano chega no restaurante. Tereza cumprimenta o senhor e o leva para casa. Constanza os observa. Juliano diz a Tereza que ficou preocupado com ela e espera que ela não tenha tido problemas com Cláudio por sua culpa. Tereza diz que Cláudio lhe reclamou pela amizade deles e ele está com ciúmes. Juliano diz que compreende e se ela não quiser vê-lo mais irá entender. Tereza diz que não precisam deixar de se ver porque já se separou de Cláudio mesmo que não estejam divorciados. Juliano beijam a mão de Tereza. Constanza fica surpresa ao vê-los tão próximos. Soledade diz a Gustavo que sabe que ele não quer saber nada da sua gravidez mas o médico lhe disse que tudo vai bem com o bebê. Ela dá a foto do tração do bebê para ele e diz que não sabe ainda se o bebê é menino ou menina. Gustavo pede que ela mostre isso para o verdadeiro pai. Sol diz que isso é o que está tentando fazer e é o que veio fazer mas que dói as palavras e a rejeição dele para com ela. Tereza diz que o bebê é 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 que o